O Porco no Rolete é um evento realizado pelo Rotary Club de Ponte de Lacerda. São mais de 10 anos de trabalho e o evento em todas as edições é sucesso total, proporcionando um dia de muita descontração para a população de Ponte de Lacerda através de um delicioso almoço, no qual o cardápio principal é o porco em diversas maneiras, assado, frito e muitas outras maneiras. E para oferecer mais um dia descontraído à população, o Rotary Club está realizando mais uma edição do Porco no Rolete, evento que vai acontecer neste final de semana. E no final da tarde de ontem, grande parte dos rotarianos estiveram na Praça Miguel Gajardone realizando a panfletagem para a divulgação deste grandioso evento. Momento em que falamos com o presidente do Rotary Club, Sr. Wellington Pimenta, que convida a população de Ponte de Lacerda para participar desta grande osa festa. Estamos contentes porque esta festa já é uma tradição, portanto estamos aqui na 12ª edição, essa noite aqui participando deste evento, para poder esclarecer mais para a sociedade. Através disso as pessoas passam a conhecer melhor como vai estar funcionando esta festa. Exatamente, é como está a tradição, como é todos os anos. Porco no Rolete, vai ter as modificações que vai ser Open Bar desta vez, e também vamos agraciar a APAI, com parte deste evento, 30% do evento vai ser destinado à APAI. As pessoas que queiram participar do evento, queiram comprar o convite, com quem que encontra, como que pode fazer? Olha, temos, todos os rotarianos estão à disposição para vender, inclusive a APAI, com todas as pais e professores da APAI, tem para vender, e quem não encontrar nenhum desses, pode comprar na hora, lá no evento. Vai ser um evento direcionado principalmente a famílias, pessoas que querem passar o final de semana descontraído. Exatamente, toda vez que a gente faz, graças a Deus, o evento sempre é sucesso. Dessa vez é Open Bar, mas continua sendo na mais perfeita ordem e tranquilidade. Que dia que vai ser, a partir de que horas, que as pessoas podem comparecer no local do evento? Vamos começar a servir hoje, 11h30, neste próximo domingo, e queremos encerrar o buffet até as 3h da tarde, estamos servindo. Importante que as pessoas participem, presidente, que assim possibilita o Rotary de continuar seus trabalhos sociais. Exatamente, o Rotary, como já tem uma grande credibilidade na praça, o seu trabalho social é bem visto pela sociedade, e todo evento, toda renda que vier desse evento, vai ser destinado para essa sociedade, esse trabalho social.